Tem uma balagem pra viagem Ei, volta aqui Cadê? Olha aí, chegou Conseguiu Pegou a balagem pra viagem Aqui é pra comida que a Valentina não comiu Pode desperdiçar, né? Aí tem que levar pra casa Porque aí mais tarde dá fome Aí o que a gente faz? A gente come E aí 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 É língua de gato É Você ia comer E aí E aí Cê quer E aí E aí E aí E aí Agora vambora Depois de seis meses fora... Ai, você tá ficando muito cansado. Mas foi divertido? Foi. O que você achou do gato de bota? Vai ter um espelhão e não tem chá. É, você vai dar spoiler para todo mundo, né? Vai contar o final do filme para as crianças. Mas vai falar para os seus amigos e assistir o filme que é bem legal. É, eu tô bem cansado. Andamos muito, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Olha isso. O bichinho ficou tão cansado que andou tanto e capotou aqui, ó. Tchau.